O objetivo dessa unidade é o desenvolvimento da truticultura. Essa estação foi fundada em 1964 e o objetivo foi exatamente esse, desenvolvimento da truticultura no estado de São Paulo. E esse resultado, o resultado dessas pesquisas, ela é transferida para os produtores na forma de insumos. Então, a estação comercializa anualmente ovos embrionados e alevinos da truta para que eles façam a engorda e depois direcionem isso para o mercado. A estação também oferece para os produtores ovos já triploidizados, ou seja, ovos estéreis. E, nesse caso, esses animais não vão entrar em atividade reprodutiva. Isso é bastante interessante porque ele vai ter um peixe como se fosse um animal juvenil e com um aumento de peso com o decorrer dos anos. A truta, como um peixe da família dos salmões, assim como os salmões, eles necessitam de águas muito frias para o seu desenvolvimento. E, no Brasil, nós só vamos ter águas frias em regiões de altitude. E, nessas regiões ainda, os rios são pouco volumosos. Então, a produção da truticultura nessas regiões é geralmente de pequeno porte. A aplicação dessas tecnologias é interessante para agregar valor a esses produtos. Ela é bastante versátil, né? Você pode preparar de várias maneiras, mas, assim, particularmente, eu recomendaria fazer de uma forma mais simples possível. Se puder ser filetada, é até mais fácil, porque aí, filetando, você retira os espinhos. E eu acho interessante que coloque poucos condimentos para que você consiga perceber o sabor dela, que é muito delicado, né? A carne da fruta é bastante delicada. Então, eu recomendaria, assim, sal e pimenta do reino apenas. Acompanhando essa fruta, feita, que ela pode ser assada ou grelhada, aí você faz um molho para acompanhar. Com um bom azeite ou uma boa manteiga, aí você coloca suas ervas de preferência. E aí